Em meio a toda essa discussão sobre o desenvolvimento sustentável, também as mudanças no clima do G20, com o pedido do Brasil para antecipar as metas, nós vamos agora olhar um pouco mais para o cenário nacional. Um estudo recente mostrou que o aquecimento global pode impactar o abastecimento de água aqui no Brasil a partir dessas mudanças climáticas. Para saber um pouco mais sobre essa pesquisa, eu vou conversar agora com a presidente executiva do Instituto Tata Brasil, a Luana Preto. Luana, uma ótima noite, é um prazer te receber aqui. Olá, Algarve, é uma honra poder estar aqui falando desse importante tema. Luana, eu fui, eu olhei a pesquisa e me chamou muito a atenção o recorte temporal que vocês fizeram para olhar para exatamente como o clima tem se comportado aqui no Brasil. Vocês fazem dois recortes muito específicos, um em 1895, depois vai chegando a 1994 e depois já um outro salto para a situação que temos nesse momento. Quando vocês analisam esses dois recortes que são longos, nós realmente enfrentamos uma situação que se pelo menos o rito for esse, de uma falta de cuidado, as mudanças climáticas alterando completamente o nosso modo de vida, até o ano de 2050, essa falta ela vai ser, parar de ser uma possibilidade para ser real. Exatamente, a gente decidiu fazer essa projeção principalmente porque estamos falando de abastecimento de água e coleta e tratamento dos esgotos. Então fizemos uma projeção futura até o ano de 2050, entendemos que com o aumento da temperatura do planeta que vem com todas essas mudanças climáticas, com esses eventos climáticos extremos, vamos ter muito mais episódios de tempestades, de secas e de ondas de calor. E essas ameaças climáticas, elas interferem diretamente no sistema de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgoto. Então esse nosso estudo, ele buscou entender em quais regiões do Brasil cada uma dessas ameaças climáticas são mais difíceis, digamos. Então no Rio Grande do Sul, por exemplo, 92% da população pode sofrer queda no abastecimento de água por conta de tempestades com o máximo de precipitação em um dia. Essa é uma realidade que deve acontecer. Quando a gente para a região sudeste, as tempestades também são muito frequentes, passarão a vir cada vez mais frequentes. Quando a gente olha para a região nordeste, as secas são uma realidade que tende a se agravar. Então essa é uma realidade, as ondas de calor também a gente está sentindo na pele isso. E isso impacta tanto a qualidade do abastecimento de água, a capacidade de tratamento de água, a capacidade de ter água na quantidade necessária. Quando a gente fala na captação, no tratamento, na distribuição dessa água, a contaminação dos nossos mananciais com esgoto bruto, muitas vezes durante as tempestades. Então esse estudo, ele deixa muito claro que já estamos vivendo eventos climáticos extremos, mas que temos uma possibilidade ainda maior da frequência desses eventos climáticos extremos se intensificarem e isso vai afetar diretamente algo que é essencial na nossa vida, que é o abastecimento de água e a coleta e tratamento dos esgotos, que é a qualidade de vida da população. Então o objetivo desse estudo é fazer com que os governos e as concessionárias entendam que ações de adaptação e mitigação climática precisam ser feitas para que os impactos desses eventos extremos não afetem a vida da população. Luana, tem um ponto muito interessante nesse estudo e você já começou a olhar para esses detalhes. Quando a gente olha, por exemplo, para o Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, nós temos ali um abastecimento, essa liberação da água sendo feita de uma maneira tratada e com qualidade. Isso pode parar de acontecer de maneira significativa devido ao aumento das chuvas, mas nós temos outras regiões do país onde essa mudança climática faz um efeito inverso. Ali vai acontecer uma seca muito grande, o consumo de água vai ser cada vez mais necessário. Então nós teremos o Brasil lutando em frentes diferentes, um único país com diversos cenários acontecendo. Ao mesmo tempo. Exatamente. Essa aumenta, ele traz fenômenos climáticos que se materializam de maneira diferente nas diferentes regiões do Brasil. Então, de um lado, teremos aí a questão de secas, principalmente no estado da Paraíba, do Rio Grande do Norte, do Ceará, são estados que já sofrem hoje um pouco com a seca, mas que tendem a ter muito mais dias sucessivos sem chuvas e, consequentemente, uma diminuição no volume de água dos mananciais e uma dificuldade de abastecimento da população. A própria questão da Amazônia ou ainda do Mato Grosso do Sul, a gente tem uma sequência de ondas de calor, uma intensidade maior dessas ondas de calor e, na região sudeste, a frequência das tempestades e das ondas de calor. Então, essa mudança climática, ela se materializa de maneiras diferentes e as ações que precisam ser tomadas para a gente poder mitigar e adaptar as estruturas existentes frente a esses eventos extremos que a gente vai enfrentar são diferentes. Por isso, que em cada região, cada estado, cada município, entender a sua realidade, entender quais são as ameaças, e isso fica muito claro no nosso estudo, para que possa planejar e ter as ações sendo executadas ao longo dos anos para que a população não sofra. Luna, é extremamente necessário a gente abordar isso aqui, até para quem está em casa entender a magnitude, num cenário como esse, as primeiras pessoas que vão sofrer com tudo isso são as que já vivem numa situação que é muito vulnerável. Então, é muito importante que a política pública olhe para esse momento, não só olhe, mas que tenha ações suficientes para mudar esse cenário o quanto antes. A gente torce muito para que as discussões se tornem ações. A gente cruza os dedos toda vez que a gente vê um grupo reunido, como é o caso do G20, mas não só o G20. Acontece nesse momento também a COP29. Temos várias frentes e elas precisam atuar de maneira conjunta. Queria ter mais tempo, mas o nosso tempo passou voando aqui. Mas eu queria muito agradecer o tempo de vir aqui e conversar conosco e explicar a importância que tem um estudo como esse, para a gente olhar para frente e verificar o que pode ser feito. Muito obrigado. Muito obrigada. Excelente noite. Até mais.